Olá pessoal, bom dia a todos. Pessoal, bom dia a todos, né? É mãe, espero que todo mundo esteja bem aí, né? Espero que estejam todos bem, que aqui está tudo bem, graças a Deus, né? Hoje aqui pessoal, estamos começando a rotina logo cedo, né? É isso. Mãe, aqui está varrendo terreiro, né? Varrendo terreiro, né? A gente não pode estar meio buiado, né? É. Tem que te varrer, né? Verdade pessoal. Hoje aqui pessoal, vai ser um dia nublado, né? Foi, não sabia de nublar mesmo, olha. Foi. Foi, mãe, já hoje meceu no blog, não foi? Agora já mudou. Foi. Desde vez nem assim mesmo. É pessoal, mãezinha meceu um sozinho, mas agora, mas já está o tempo. É. É hoje pessoal, vou mostrar de tudo a vocês hoje, no vídeo de hoje. Desde o meu varrendo terreiro, várias coisas, né mãe? É, várias coisas, vou mostrar a vocês hoje. Olha aqui, espalhar as boas aqui pessoal. Pronto pessoal, aí eu vou deixar aqui, mãe, varrendo terreiro. E vou mostrar uma coisinha que eu vou fazer aqui também, né mãe? É, gente, olha lá. É, aqui ó, mãe, varrendo terreiro. Aqui é bem de manhãzinha, né mãe? É de manhãzinha. É. Dá um início aqui nessa horta. Limpar. É, pra limpar pra plantar, né? É pessoal, porque aqui ó, como a gente já mostrou. Não sei se a gente já mostrou, mas os mil já saíram daqui, não foi mãe? Foi, tiramos o milho. Foi, o Zermão tirou o milho, não foi? Foi, cortou para os burros dele. É. Aí agora nós vamos plantar as coisas, né? É, a Zermão cortou o milho pessoal. Pronto. Agora falta fazer a limpeza todinha aqui, pra replantar. É. Plantar couve, tomate, coentro e outras coisinhas pessoal. Pronto minha gente, aqui o Vitão tá limpando a horta, né Vitor? É, mãe, tô aqui, né? É. Fazendo a limpeza aqui na horta, tirando os mato, né? É. Como tá servindo agora, agora é só limpar, só plantar outro dia, né? É, Vitor, tá aqui, ó. Tirou os milho, aqui tem um bocadinho. Poderando fazer a limpeza aqui, pra fazer os canteirinhos, pra plantar as coisas. Pra plantar o que, mãe? Aqui? Tem, Vitor, vou plantar couve, que eu adoro um couvinho. Sim. E teu pai trouxe um bocado de semente, lá da palmeira. Ele trouxe quento, parece que foi pepino, alface. E foi aí? E o que parece que foi cenoura, foi um bocado de semente que ele trouxe. Aí a gente vai plantar aqui. Trouxe cenoura também, foi? Ele disse, trouxe cenoura. A gente nunca plantou cenoura aqui. Não, plantou milho. Aí vamos plantar pra ver se dá, né? Gente, essa terra, aí eu acho que dá. A gente vai botando um struminho. Pois é, minha gente, ele tá limpando aqui, né? Pra quando eu digo, nós plantar, né? Que agora tá bom no inverno, né? Tiremos milho. Aí agora tá bom no inverno, tem muita chuva. Que no verão sempre é bom, assim, a hortinha. Mas é porque a água daqui é meio de longe. Aí tem vez que ela farta, né? Aí fica ruim pra as plantinhas, né? No verão. Farta abaixar a água, né? É, farta abaixar. Tá começando o meio que o verão. É. Tô chovendo fazendo sol, né? Chovendo fazendo sol, aí é bom. É, dessa tal, né? Aí, com Deus, nós vamos plantar. Porque é bom demais, minha gente. Um hortinha em casa, né? Sim, pronto, minha gente. Agora, Vitor, para um pouquinho. Você salei, Vitor. Agora você vai provar do mousse, né? É, porque você não provei não, não foi? Foi. Aí eu parei um pouquinho a limpeza lá pra vir... Aqui, o mousse que não tava fez ontem, gente. Provar o pouquinho do mousse da 26 de ontem, não foi? Já provei, o Natalha. Teu pai também vai provar ainda quando chegar hoje, né? É. Agora tá uma delícia, Vitor. Nós já comeu. Tá bom, mãe? Tá bom. Bem bom, né? Provar agora. Uma delícia de maracujá, né? O sabor de maracujá. É. Provar isso. Tá gostoso mesmo. Provar aqui, né? É. Mousse da mousse da mousse que você já fez ontem, foi? Foi. Hum! Não é gostoso? Muito bom, viu? É muito bom, minha gente. Hum! Boa demais mesmo, viu? Tá, uma delícia. Viu? É isso, minha gente. Aí tá muito gostoso. Aí é o sabor do maracujá. Tem muito sabor, né? Acho que sim, viu, né? Tem de morango, eu já vi. Eu já comi também. Tem vários sabos, né? Aí fica muito gostoso, Vitor. Esse maracujá é muito bom, né? Bem, uma delícia, né? Muito bom, Vitor. Progente, é isso aí, né? Hum! Depois a gente mostra mais um vídeo, né? Depois a gente mostra mais um vídeo, né? É. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, né, Vitor. Um abraço a vocês aí todos que assistem a gente. Aí a gente volta já já, gente. Pronto, pessoal. Entrando dentro da cozinha aqui. Mãe tá ali fazendo fogo, né, mãe? É, Vitor. Fazendo fogo aqui, né? É. Pra fazer o almoço. Fazer o almoço aí. É. Natal tá aqui, né, Natal? É. Oi, pessoal. Bom dia. Tá ali. E é isso aí, pessoal. Você tá brincando com um gatinho ali embaixo da mesa, né? Boa. Aí, pessoal. Essa aqui é só as minhas que já plantaram, né, Thay? Tem pepino verde, tomate cereja, cenoura e alface. E alface, né? É. Fazer tudo aí. E cenoura, Thay? Deixa eu pegar a cenoura aí. Sim. Cenoura Brasília. Uhum. É a normal, você acha que sim, né? Isso aí. Não tem Brasília. Sim. Não tem uma diferença aqui. Tem uma facezinha, que mãe gosta bastante. Tem o tomate cereja, né? Que é o tomate mais pequeno, né? E o pepino, que é muito bom também. Uhum. Aí tem um pepino escovo também. Só que a gente precisa arrumar as mudas de curva ainda, né, mãe? É. Tem um bocadinho lá na outra e arrumar a marra, né? É. É verdade. É isso. Pronto. Pronto, pessoal. Agora aqui. Valmir chegou a rede. Depois vai vir aqui agora. Botar pra todo mundo aí. É tarde mesmo, né? É tarde, né? Acabei de chegar no serviço. Foi. Agora dá uma rentada na hortazinha aqui. Vai começar a plantar as verdurazinhas, né? É. Tão chegando aqui já no final do inverno aqui pra nós já. É. Mas já é o tempo de plantar as verdurazinhas pra nós, né? É. Já estão ali com o preparo ali pra plantar, ó. Sim, é. Pra mostrar aqui, né? Estão aqui. Estadinha já tem aqui. Cimentinho de coentro. Tem aqui, ó. É o coentro. Isso aqui é um cimento de afasto, que é pra samiá. É. Cimento de tomate, que é pra samiá também. Cimento de cenoura, que eu vou samiá também aqui, ó. Cenoura e pepino. E pepino, né? É. Aí, se Deus quiser, eu vou carregar isso aqui. Eu podia começar... É, vamos plantar tudo aqui agora, minha gente. Pra fazer minha horta novamente, né? É. Vou começar a tirar... Aqui é o estudo de galinha. Oi? Foi de pudor? O estudo de galinha, é bom. Mas depois eu vou fazer o estudo de gado, que é pra espalhar aqui também, sabe? É. Espalhar aqui, deixa aí. Espalhar aqui. É que eu estou limpando aqui. É. Estava limpando aqui, gente. Eu já tirou esse matão que estava aqui, ó. Ficou só as palmas. Ainda tem aquele resto ali. Está tirando. Pra ficar tudo limpinho, né, Vitor? É, já não é. É isso. É, já não é completo aqui. Daqui a pouco, gente, se estiver plantando, eu mostro mais. É. Pronto, gente. Aqui a Valmir já está fazendo um canteirinho de coentro, né, Valmir? É. Pronto, gente, aqui, planta logo esse cemento de planta, né? É. Porque eles querem plantar de pouquinho, sempre parcelado. É. Porque esses ficam velhos, né? É. Não fica muito velho mais, né? Aí planta, depois quando acaba, faz outro canteirinho, né? É. Vai plantando, gente. Aqui é até a porta aqui, ó. Tá, gostinho. Está bem forte a terra. Caso começar a chover muito, é bom fazer um aparelhozinho, né, Valmir? Maravilha. Não é? Tem muita chuva? Uhum. É bom botar aquelas... Tem jeito que bota aquelas prédios de coqueiro. É. Mas não é verão, né? É? É. Se for falando. Se você quer... Ah, se for da chuva, se chover muito, aí eles... Aí, quando ele estiver nascendo. É? Não, porque se for da chuva, é chover muito. Aí fica ruim de... De eles pegarem, não? Não. A chuva agora está ficando mais pouco, né, Vitor? Ah, é bom. Ah, é bom. Uhum. Agora aí tem o quanto. O primeiro nome é o quinto. É mais precisão da casa. É, mas é o quinto. O quinto é muito caro, o quinto. É, mas vai nascer. Mas garanteu que tem. Acho que aí é do bem-vindo que dá na pronta ali, né? É, do bem-vindo que dá na pronta aí. Só bom. Vai estar no coitinho, né, mãe? Vai estar no coitinho, gente. É, pessoal. Aqui a sementinha. As carreirinhas, né? Depois a gente mostra as tardes nascidinhas. É. É. Pronto, olha. Prontadinha. Agora só ia cobrir um pouquinho, né? É, é. Porque eu posso ir em outra rede ainda. Dá para estar em minha outra canteira ainda, gente. Precisa cobrir, Precisa, né? É. É bom cobrir, né, um pouquinho? É, sim. É. É. Agora a cenoura, a gente nunca plantou cenoura aqui, não foi? Foi, nunca plantamos cenoura. De vez vai dar, né, nessa terrinha. É, não vai ser. Não, pede pra tudo, né? Deu boa? Não dá cenoura. Não? Não. Pegada aí a cenoura dela, como é? A cenoura? Pegada aí, gente, a cenoura dela. Pegada aí. Olá. Pesquisa aí, plantando cenoura, vá. Cimento de cenoura, viu? Põe? Tem o meu aí. Vem aí. Põe da cozinha aí, demora um pouquinho. É pouca gente de volta, gente. Pronto, aqui vai fazer, vai ser comprado com o de cor. Agora a gente tem que plantar a cenoura aqui, né, mãe? Agora a gente tem que plantar a cenoura, olha ela. É. Aí eu li um pouquinho como explica aqui, né, mãe? Fazer o canteirinho aqui. É o canteirinho. E plantar a cimentinha aqui. Tá aqui, vai fazendo cenoura. Natália já vem ali, ó. Natália já vem ali da... A explicação. De como se pôde cenoura. Porque ela tava pesquisando, gente. Pronto, pai. E aí, a cenoura agora? Né? Como vai ser o plantio da cenoura? Você tá preparando a terra aqui, ó. Sim. Colfando tudinho, sabe? Uhum. Fazer, quase que não, catinho, sabe? É. Colfar na terra. Colfar na terra bem safadinha. É. Que é a coisa de eu... Samir a ela, né? Isso. Pronto. É. Mas já tá até abrindo aqui. Tá abrindo aqui, ó. Falfatinha. Tá abrindo, já tem a cenoura. É. E aí, olha aqui como é, né? Uhum. Botas no chão, é isso, mãe? Isso. Pode ser assim até. É. Agora que eu vou aqui... Pra samiar, né? É. Aqui, gente, a cenoura dela. Olha aqui a cenoura de cenoura também. Só essa. Fechadinha o pacotinho. Cenoura aqui, pessoal. Logo, a gente usa bastante cenoura, né? É. Aí é bom. Ela só é essa todinha. E é? Aí é como de umas... Três. É. É três que é a medida. Três. A cada... Cinco centímetros de extensão da outra. Coloca três. Depois de cinco centímetros, mais três. Falta na cara, é forradinho. É, porque a cenoura é... Ela fica... Ela fica pra baixo, pro fundo, né? É. Pronto, pessoal. Aqui, ó. Quando vai poner com isso, vai espalhar. Vai ter aqui, ó. Coloca uma de cimentinha. E um buraquinho de um centímetro. É, de um centímetro. Muito pequenininho demais, né? É, cimentinha. É o Samiyala. Eu queria ir a Samiyana. Samiyala? É. Filma aí. Deixa eu ver a planteia, viu? Pronto, pessoal. Acabou de... Cenoura. Foi. Pode ter mais cenoura, já. Vou Samiyar essa passinha aqui. Vou Samiyar as afas, sabe? É, as afas. As afas tem que mudar depois. É, é verdade. Né? Aqui mesmo? É. Aqui, essa passinha aqui, daqui é porque tem tesoura. É bom até marcar com o talzinho e o papelzinho. É, vou marcar aqui. Depois, pra contar o linho e pra fazer cenoura. Daqui não tem nenhuma cenoura, né? Não. Não, não cobriu? Não, ainda. Foi isso aí, foi. A afas pode... Essa é a minha área, que eu vou mudar lá, sabe? A Cimento de Alface é maior. É. Vamos mostrar a Cimento de Alface. A Cimento de Alface. A Cimento de Alface, eu vou Samiyar ela. Pra depois eu mudar lá, sabe? É. Dá aqui a cenoura, né? Uhum. Ó. Essa aqui é a alface, pessoal. É. Pronto. Foi? Pronto, meu. Pega outro talinho desse aí pra marcar, tá, velho? Aí, pessoal, a gente marcou aqui. Daqui pra baixo... Daqui pra baixo é cenoura. Até aqui, ó. Aqui pra baixo é alface. É, daí. Essa aqui. E aqui é alface, tá? É. É marcadinho. É. Esse pepino, eu vou botar os carrinhos, né? Pronto. E essa patininha aqui, eu afasta. A mãe tá até marcando ali. É. Agora, o tomate, eu vou samiando o cantinho, sabe? É. E o pepino, eu vou botar ele aí, no cantinho. O pepino é bom na perna seca, pra ele se arrumar. É. Né? Ou ali. Vou botar aqui, que é que vai sossegar o arreitar. É. Pra ele arrumar ele, né? Pronto. Pronto. Agora, o tomate, eu vou botar uma toinha aqui, tá? Pra ele... Pra acabar. Porque pra ele nascer, eu não vou fazer a muda dele, sabe? É, o tomate tem que mudar depois, pessoal. É. Aí a gente planta, depois faz a muda aqui. Chegou aí que ele nasceu um monte de pé aí. É. Espalha um pouquinho mais. Que tomate é esse? É, tomate cereja. Cereja? Uhum. Marcar aí também, onde tá. Vou dar um pauzinho, mas... É, gente. Agora o pepino, eu não vou botar tudo, não, cara. Não? Não, porque é muito. Não, é esse, é pequeno. É grande, né, mas? É grande, né? É grande, né? É grande, né? Ah, aqui. Esse aqui é a marcação do tomate. É. Pronto, pessoal. Aqui é o tomate. É grande, né? É, pepino é semeado, mãe. É de 3 em 3. Verdura que eu adoro. Pepino, mãe. Eu amo. Muito bom, viu? Sim, pai. É de semeado. Isso. É de 4 sementes? É de 3 em 3, pepino. Né? É. Cadê? Aqui, por aqui. É 3? Pega a mãe, sim. Pega a mãe. Agora eu vou botar a minha verdeira preferida, né? A verdeira preferida, mãe. 3. Essa gente eu adoro. Botar outra aqui. Nas pétalas. Nossa, tem aí rama. É, rama muito o pepino, é. Ele cresce. Acho que tá bom já. Mais 3. 3. Não, falta mais. É, falta mais. É, mais subindo aqui, viu? É, mais subindo. Calma aqui, ó. Tem que ficar daí dele de feitãozinho, porque o bicho é danado, né? Vamos botar para as 3. Não dá, mas... Não? Tem 3 rama já. 3 rama muito, né? Guarda aí. Ele bota aqui só, né? É verdade. Tem 4. Foi 4 pés, foi 3. Cadê a minha escolha? Oi? Tá fácil. Aí eu vi o escovo. Ah, o escovo tá ali, ó. De cima. É meu escovo, hein? Escovo pra dar uma carreira aqui, né? Aqui. Cadê o truco, hein? O porco ficou ali. Tem que ter muita corvo aqui, né? É, acabou. Tu foi? É, já veio buscar a corvo aqui. Oi. Tu foi? Já é ano, veio o Willow buscar uma mudazinha. Oi, foi acabando, acabando. Mas agora vamos pra tarde, né? É, agora não tem novo, pessoal. É, porque no inverno, né? No inverno não dá muita corvo, não. É. Olha, a mãe já tá pra frente ali, né, mãe? Tô. Muito bem, mãe. Olha aí, pessoal. Couve. É, é muito bom. Couve. Couve fazer arroz no couve, não tem a vareia. É, salada, né? Com certeza. Couve refogado. Tem várias receitas com couve. E aí. Tem que quebrar assim. Você quer que sair? Não vai sair, será? Uhum. Tem que ver o leão dele, porque... A suspeita avessa, mas ele é leão, é aqui. É. Tem que ter isso aí? Não vai faltando as corvinhas. E aí, prontinho, pessoal. A horta tá ficando toda plantada novamente. Falta só nascer as coisinhas agora. E vai chover, pessoal. E aí, prontinho. E aí. E aí. E aí. E aí. tudo finalizado, não foi? Foi, né? Já começaram a plantar aqui a hortazinha. Daqui um dia nós estamos só desfrutando aqui dela, né? É verdade. Se Deus quiser, nós vamos plantar mais ainda. É. Eu vou trazer cebolinha lá de Roberto. Roberto, tem uma cebolinha lá. É. Aí eu vou trazer que é pra poder plantar também. Uhum. Isso mesmo, pessoal. Cebolinha. Ela passa assim, e aqui, depois passa a muda, né? É. Depois fazer a mudinha pra cá, né? Isso. Aí o tomate é aquele, né? É tomate cereja. Beleza, né? É. Mas eu vou arrumar o tomate maior aqui. É, do normal, né? Do normal, é. Uhum. Aí pronto, pessoal. Aí esse foi o vídeo que foi de hoje. Espero que todo mundo tenha gostado. E tchau pra todo mundo, né? É. Tchau aí pra todo mundo, né? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal. É. Até o próximo vídeo, Deus fica com Deus. É. Tchau a todos.